está acabando, pelo jeito o Leandro Riccioli de Oliveira também criticando o primeiro cartão para o Pulgar, eu acho que ele toma cartão porque o Zap já tem uma marcação com o cara o Raimundo Santos acho que jogasse assim todo o campeonato o resultado seria diferente, pois é, está jogando assim agora, porque já não está mais nenhuma competição aí também está mais concentrado nos jogos é isso o Zé Carlos da Costa acho que o Felipe Luiz inventou mais que o Anderson Daronco o Cardoso não entendeu porque não entrou o Matheus Gonçalves o Vanderlei Forte falando que eu devo ser louco porque o jogador do nível do Pulgar é difícil de achar sim, mas não é porque ele é um bom jogador que ele vai poder tomar cartão todo jogo e não vai discutir, e na hora de falar de um aumento meu amigo, aí você vai falar, olha, tudo bem, você quer um aumento? você merece por isso, isso e isso boas atuações e tal, mas, olha aqui esses cartões, isso é uma parada uma conversa profissional, não sei se as pessoas terão condições de ter essa conversa é assim que funciona, ou deveria ser não estou falando que o Pulgar tem que ir embora você deve ser surdo, Vanderlei porque eu não falei nada nesse sentido o André Veríssimo já acha que o Pulgar tem grande responsabilidade no resultado pelo fato de ter sido expulso naquele momento e o Marcelo da Silva Costa critica mais uma criticar a presença do Gabriel e o Jean Ameida falando aqui ele foi pênalti, depois que a bola bateu no braço aqui ele encolheu, é verdade ele não tirou o braço, ele arrastou a bola depois ele puxou o braço, enfim o Michel Gabriel para o Elilton o Firmino estão atrapalhando o time Eduardo Oliveira Pires acho que tem que entrar na finalização isso é um papo antigo pra caramba ninguém resolve o Pedro Henrique Cortes fala que o Gabriel não fez nada e matou o time no primeiro tempo na opinião dele o Anés Duarte não gosta do Pulgar acho que tem que jogar no Chile o Patrick diz que o Flamengo largou no segundo tempo mas largou o jogo não perdeu um jogador expulso na metade do segundo tempo aí o jogo muda de figura é outra história o jogo estava mais equilibrado do que no primeiro tempo do segundo também por mudança de comportamento do próprio Fortaleza tem um adversário do outro lado um adversário bom, qualificado tem muita gente criticando que o Michel, como é Elilton de Paula Correia gente, ele jogou uma posição que não é dele e é um jogador que está voltando agora ao futebol brasileiro vamos ter um pouco de calma no jogo passado ele jogou mal mas fez a jogada do gol do Guilherme gol do Juventude gente, o Sofascou me informando aqui 2x0 Juventude sobre o Atlético Mineiro em Minas Atlético é um time reserva o Marcos Zomatti falando que achou o Lelacus cansado não percebi, mas está voltando também de lesão e lá vai o Botafogo ah não, bola para o goleiro Everton contra-ataque era perigoso o Botafogo começa a encontrar espaço aqui para contra-atacar com o Luiz Henrique pela direita porque o Palmeiras agora tem uma formação que é mais vulnerável e vai sobrar espaço já está aparecendo o Thiago Mascaranhas o Rafael também aqui o Marisson Borges lá em Berlim apesar do jogador a menos esperava mais a opção do time no fim do jogo acho que o time não conseguiu não foi uma questão de opção o jogador a menos foi pressionado adversário com um jogador a mais substituições foi para cima tentou ganhar um jogo também achei o jogo cadenciado demais sem muita intensidade apesar do esquema ofensivo primeiro tempo achei que não depois caiu nesse sentido mas e o gramado também ninguém parava em pé o campo horrível o Marcos Lima acha que o meio campo estava vazio também achei que a escalação de hoje deu uma esvaziada no setor também e o Tavares dizendo que a promessa do Felipe Luiz de priorizar o brasileiro no ano que vem não fica apenas na promessa Roberto Ferreira falando que o Fortaleza jogou igual time pequeno recuado mas isso só joga assim Roberto só joga assim força de pressão o modelo de jogo do Fortaleza é pouca posse de bola e jogar em transição velocidade se fecha sai em velocidade é um time assim o Vitor Limeira falando tem possibilidades remotas de título a Giovana Maria Zebando Pinto falando que tem um desatacante já jogava com a Mendes Carla Gabriel meio campo evasiado reclamando bastante Rodrigo Gonçalves Cláudio Sampaio Alain Soares José Carlos Miranda elogiando aqui o Felipe Luiz o Luiz Cláudio também com a gente o Cláudio Sampaio o Henrique Gasslin também está aqui fã incondicional do nosso trabalho o Patrick Pereira acho que o Flamengo teve a chance de se matar no primeiro tempo não aproveitou Sérgio Cruz reclamando do árbitro e do gramado o Matheus falando que não foi pênalti o J.M. Tavares elogiando o comentário sobre a arbitragem feito pelo Felipe Luiz quem mais aqui o Vitor também aqui o William Amâncio muito bem e a galera também do Superchat o Robson Pinheiro dizendo o Felipe já disse quem não estiver com ele para jogar bem até o fim não vai jogar como você acha que o time vai reagir agora sem chance ele vai botar o time para correr e tomara que ele consiga tem que jogar a velha até o final cadê o Olodum hoje vem a postagem de um corintiano influente cheio de razão porque enfim pagaram pelo Hugo Souza achei patético cara isso é o fim da picada toda essa polêmica que surgiu foi porque o Corinthians não pagava aí queria dar um fiador um garantidor que o Flamengo não aceitava porque já ofereceu e o dinheiro não chegou até hoje porque essa empresa não tem nada a pagar esse ano o Corinthians só vai pagar ano que vem no caso do Matheusinho aí queria de novo dar esse fiador o Flamengo não aceitou aí arrumou um banco lá que o Flamengo também não aceitou o banco aí hoje pegou o dinheiro com o banco pegou o dinheiro com o parceiro sei lá com quem falou aí pagou pronto resolveu o Flamengo poderia cobrar um pouco mais pelo Hugo poderia mas no final acabou sendo bom para todo mundo o Hugo não jogaria no Flamengo queimadasso com a torcida ele foi um fracasso no Flamengo ele foi o responsável direto pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil 2020 está diante do São Paulo quando tentou driblar o Brenner no final do jogo dentro da pequena área o jogador de São Paulo fez o gol da vitória de São Paulo estreia do Senna no comando técnico do Flamengo o Flamengo jogou melhor e perdeu aquele jogo aí já veio derrotado para São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil aí depois quando veio o Paulo Souza ele teve inúmeras oportunidades jogou mal a maioria delas falhou quase sempre teve um fla-flu que ele fechou o gol mas foi muito mal muito mal mesmo foi emprestado para o futebol português não se destacou a ponto de chamar a atenção de algum clube maior acabou não conseguindo ficar por lá voltou ao Flamengo nenhum clube além do Corinthians se ofereceu realmente decidido a contratar ele ficou lá encostado ficou lá encostado e aí apareceu o Corinthians precisando do goleiro foi bom para o Flamengo e para o Corinthians ele vai ao final com aquelas multas que o Corinthians pagou 500 mil reais por cada jogo em que ele participou contra o Flamengo que deu tudo vai dar mais de 7 milhões e meio de reais por 60% o Flamengo ainda fica com 40% de uma eventual futura venda no Corinthians ele joga não tem chance de evoluir de se recuperar está se recuperando tem sido um goleiro melhor do que foi no passado e pode eventualmente até ganhando um pouco mais de cancha de segurança evoluindo ser um bom goleiro para o Corinthians se for vendido o Flamengo fica com 40% acabou sendo bom para todo mundo e outra coisa alivia a folha de pagamento que quando ele estava em alta que ele apareceu de forma retumbante deram um tremendo aumento para ele e acho que vai expulsar o Marcos Rocha exagero esbarrou com o dedo no rosto do Igor Jesus e vai ser expulso eu acho que não foi para tanto não vai ser um negócio bem acidental tinha dado o amarelo agora vai dar o vermelho expulso o Marcos Rocha Palmeiras com 10 e vai ser